E aí, amigos! Aqui quem falou o Guidenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio do nosso Amigo Aranha, aqui da Viziança e do canal também, porque tá uma série sensacional, vocês tão adorando e muito obrigado se você tá deixando seu apoio, deixando seus likes pra ajudar a compartilhar. Fico muito feliz de ver você acompanhando. E é isso, meus amigos, vamos nessa para a próxima missão. Velocista, ó! 120 de 600. Vamos nessa! Apesar que tem um crime aqui acontecendo, né? E como a gente é amigo da Viziança... O que que tá colando ali, véi? Tá rápido aquilo ali, hein? Peraí! Pô, louco, mano! Perseguição! Vai! Uh! Toma! Próximo! Nossa! Uh! Segura! Ô, Homem-Aranha é forte pra caramba! Ué, não deu certo? Caramba, mano! Eu não sabia! Foi a primeira vez que eu consegui salvar a cidade de um ateitado assim, né? Uma perseguição. Vamos nessa! Uh! Corre, Miranha! Vai, Miranha! Boa! Bom e velho Empire State! Nossa, eu amo essa cidade! Vou tirar uma foto! Ok, L2! Grande, hein? Isso aí, hein? Empire State Building! Isso serve! O mapa vai ser recalibrado agora! Não mexo muito com fotografia desde que saí do Clarim! Tinha esquecido como é legal! Vou ver se acho outros locais importantes pra fotografar! Ok, tem... Parece que vários lugares pra fotografar, né? Ficha de monumento, que é mais uma coisa também agora O jogo... O legal é que o jogo tem muita coisa pra você fazer, né? Então... Olha! O mapa também é gigantesco, galera! O mapa é grande também, né? Então a gente tem coisa pra caramba pra fazer Só que dessa vez a gente tem que tirar foto, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou liberar aqui, ó Vou primeiro nesse... Não, não vou nesse primeiro Depois eu vou naquele Deixa eu tirar aqui ou... Desligar a câmera Ah, é o Sr. Lee Alô? Peter, é o Martin Lee Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco Acho que o entregador do bolo ficou preso no trânsito Ah, tá bom Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí Ótimo Até mais tarde Bom, tem um tempo sobrando Vamos ver o que tá rolando pela cidade Nossa Nós não precisamos de você aqui agora, certo? Hã? Tá falando em inglês? Ok Nossa, de primeira Ficando bom nisso, hein? Ok Temos aqui uma foto pra tirar Tá, eu tenho que tirar uma foto dessa construção aqui Deixa eu pegar um ângulo bom Aí Objeto enquadrado Oi, Sr. Muggins Se for sobre o aluguel Sr. Parker Essa ligação é o terceiro e último aviso A ação de despejo Espera, espera Eu vou receber essa semana Eu posso... A ação de despejo começa na sexta A não ser que o pagamento total seja feito até o fim do dia Passar bem Tá aparecendo o seu Madruga? O seu Madruga é o Homem-Aranha A gente nem sabia, hein, galera Que isso? Não tá pagando aluguel Calma aí, deixa eu só marcar Porque senão eu vou ficar perdido aqui E aí, Miranha Tá lá pra baixo, né? Oi, Sr. Lee Oi, Peter Estamos prontos pra festa Quando quiser Legal Já tô indo Spider-Rastreador Vamos pra missão, galera Será que eu consigo me... Sei lá Viagem rápida? Será que tem essas coisas por aqui? Sei lá, né? Remover ponto Acho que não, né? Deve ter essas coisas Até porque O Spider é bem rápido também Atenção, agentes Um roubo foi informado Agentes em Murray Hill Aguardem mais instruções Vamos lá Acabar com esses... É que tá fácil Ok É isso? Tem mais um Toma É sempre bom impedir um roubo Não posso deixar o básico de lado Tô ficando com medo Vamos nessa E eu espero que tenha bastante Atualização Tipo DLCs Coisas novas Porque eu não sei até quando vai o game, né? Vamos lá A missão principal Eu espero que... Eu não sei ainda Eu ia falar um negócio É que eu não sei ainda Se tem... Se vai ter Ou já teve aqui Tipo Venom, sabe? Não sei Não sei se vai ter Ou já tem Legal Tem criminoso aqui, ó Cadê? Caramba, tem bastante, hein? O tráfico tá mais violento Depois da prisão do Fisk Tenho que dar um jeito Galera Cês não podem ficar fugindo Do imposto de renda Desse jeito Ele tá ferido Ô, para de atacar a caixa em mim Vai doer Não, como eu pensei Que as coisas seriam Vamos tentar com ele Lá em cima, hein? Vai, esquiva por baixo Vai, essa é a missão Ai, ai Vixe, tá difícil aqui, hein? Ô, o cara pegou a arma de volta Vem cá Ah, é? Esses grandalões É muito chato, velho Eu não vou conseguir fazer esquiva por baixo, não Porque... Porque tem esse grandão aqui, ó Toma Toma Vem cá Toma De teia De... Sei lá Vem Quero esquivar Ele não esquiva por baixo Eu acho que deve ter um botão Ah, é por baixo, assim, ó Beleza Ai, ai Agora sim consigo fazer a missão É por... Eu tenho que ficar apertando Não um analógico Tráfico de drogas Talvez seja de atividade criminosa Que eu mais odeio Tá entre as cinco mais Ou cinco menos O que seja Apanha O Homem-Aranha apanha bastante, velho Onde foi que eu pus a minha mala? Tá aqui, ó Muito legal esse jogo, galera Sério Só esses grandalhões aí que... É fácil bater neles É que fica grandalhão E os caras que atiram O senhor ali deve estar na cozinha Se preparando pra festa Exato Voltei Caramba Quanta gente Oi, Peter Oi, Peter E aí, Peter Tudo bem? Só dando uma passadinha Ela tá pra cá Olha ele aí, ó Oi, Martin Desculpa o atraso Chegou na hora certa É só distrair ela Enquanto a gente prepara tudo Tá bom Olha, minha tia favorita Peter Que surpresa boa Quer ajuda? Ah, sim, claro Tem umas caixas pesadas, não? Não, não, não Não, tipo Ainda não Quer dizer, eu vinha... Ah, eu só queria conversar Tá bom Tá bom Ahm Peter O que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não Quer dizer Meu aluguel tá atrasado Mas não Eu tô, eu tô, eu tô bem Problemas com amor de novo? Que? É, não Nada a ver Queria que você e a Mary Jane Se entendessem Ela é ótima Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos Uau Ahm Peter O que foi? Vai Pode me falar Nos últimos anos Você me ajudando na faculdade Trabalhando aqui Você sacrifica tanto e não pede nada Eu só queria que houvesse mais gente como você Ele tá certo Há cinco anos Há cinco anos Você chegou aqui Inspirada pela minha missão de ajudar o próximo Agora é você Que me inspira Obrigado, May Por tudo Há muitos anos de serviço Obrigado, 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 obrigado O louco tamanho do bolo, véi Que isso Obrigado por organizar tudo isso Ah, queria ter feito mais Bom, a May sempre diz que se você ajuda alguém Ajuda todo mundo Ah, bem que a May podia ir à prefeitura Ensinar umas coisas pra eles A turma tá vibrando Ah, eu tenho que ir É, obrigado de novo pela festa E tudo Foi muito legal Vamos nessa, Mirai Mensagem da Yuri Vou checar lá fora Oi, Pete Sua tia está lá atrás, eu acho E aí, pessoal Como tá o jogo? Como você acha que tá? Eu tô ganhando Esse cara deve estar ficando sem Yuppie Tô humilhando ele Bom, o importante é se divertir Eu me divirto muito acabando com ele Vamos lá O que será que vai ser agora, hein? Segure o quadrado no ar para dar o chute circular E espalhar os inimigos pelos ares Chutes circulares podem ser combinados Ataques aéreos As inimigas são bons lugares para combater desafiadores Uh, Miranha É uma boa companheira Ela é uma boa companheira Mensagem da Yuri Oi O alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou Pode dar uma olhada? Discretamente Não quero fazer cena se não for nada Leilão do Fisk Parece divertido O que o Kingpin esconde no armário? O que será, hein? Vamos lá, galera O bom desse jogo é que Quando você olha assim, vai Atenção unidades Testemunha reportou um crime em andamento Agentes nas proximidades Dirijam-se a Bryant Quem está aqui tramando Peter, eu te perdi de vista na festa Pois é, eu tive que ir para o laboratório Me desculpa Não precisa se desculpar Só queria que soubesse que o que disse significa muito para mim Sempre me pergunto se estou fazendo certo com você Para de se perguntar Depois de perder os meus pais e o tio Ben Eu teria entrado em crise muitas vezes se não fosse por você Bem, a recíproca é verdadeira, Peter Só queria que você soubesse disso Nem eu... Eu nem sei o que... Ah, eu acho que se o homem precisa da minha ajuda Tenho que desligar A gente se vê, querido Eu te amo Também te amo Eu tinha que ter jogado coisa nos inimigos Mas eu estava prestando tanta atenção na conversa deles Que até gaguejei aqui, né? Que eu acabei não fazendo ali Mas eu tenho mal Isso daí a gente pode fazer várias vezes, né? Pelo que eu entendi Isso daí não tem problema não Sempre aparece algum crime na rua aí Eu acho É o certo, né? Porque não é possível que há limitações em relação a isso Porque todo mundo quer desbloquear Todos os trajes e tal Ô, louco O Central Park aqui? Todas as unidades Roubo de loja em andamento O lugar informado é perto de Midtown Eu não tô achando que é o Central Park Tem que desbloquear essas partes aqui Tem que... Senão a gente vai ficar totalmente a ver navios aqui, ó Uh! 200 metros, galera Vamos lá Eu sei que vocês gostam de fazer uma missão aqui, né? Vocês adoram ver uma missãozinha Principal aqui, ó Ah, Yuri disse pra ser discreto Preciso entrar pelos fundos Ah, eu não sei se é o fundo Mas isso daí é... Onde você vai entrar, meu querido E vamos nessa Será que a gente vai ter que fazer uma missão mais stealth? Se for tranquilo, né? No problem Até gosto Eu tô perdendo a paciência Onde... Tá... A pasta? Tem mais alguém aqui Deve ter pegado Máscaras? Quem são esses caras? Somos os únicos aqui Vamos achar a pasta Ou você morre Ai, ferrou Ela morre, se me notarem Preciso atacar em silêncio É, realmente vai ter que ser uma missão... Yuri, o alarme silencioso era sério Bandidos de máscara e uma refém Parece um assalto em curso Entendido Enviando unidades Enquanto isso, não deixe a situação piorar Beleza Derrote o inimigo sem fazer barulho Segura ele dois Caramba Você viu o que ele falou? Esse casulo de teia parece tão aconchegante Tomara que não queiram reivindicar o território do Kingpin Eu queria só um fim de semana de paz Vou jogar a teia do alto Boa Opa, cuidado Fica quietinho agora Sei Tem alguém vindo Vão me ver aqui embaixo Missão Stalf Já está acabando Tem mais alguém aqui Eu juro Ela deve estar com a pasta Se tem alguém aqui Onde está? Eu não sei Caso sejam atacados Inimigos com ícone de perigo Farão você se detectar por inimigos próximos Você pode atrair inimigos lançando a teia Em superfícies objetos próximos Para provocar uma distração Ah tá Parece que o cara não ia escutar esse barulho O que é aquilo? O que é aquilo? Isso com certeza é da... Parado Amigo Se eu ganhasse dinheiro toda vez que falam isso Olha só Oi Pete MJ O que está fazendo aqui? O mesmo que você Trabalhando Bom Eu estava Ah, eu acho que isso é seu É Valeu O Rob te pediu para cobrir uma invasão para o Clarim? Bom O Rob não sabe que eu estou aqui E não era uma invasão alguns minutos atrás Ah Vou explicar A few moments later Posso ajudar? Oi Mary Jane Watson Vou escrever sobre o leilão do Fisk Olá O Craig disse que seria amanhã Eu gosto de adiantar as coisas Bom Eu não Você tem que voltar amanhã Certo Tá bom Desculpa Oi Craig Não, desculpa É que Vamos precisar de outra matéria De capa Não sei A reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem Acho que dá para ser hoje Certeza? Você está aqui Vamos aproveitar a chance Obrigada Craig? Deixa para lá Tudo certo Vamos começar Dê uma olhada E se familiarize com os itens Eu vou estar perto da estátua de Baco Quando quiser começar Certo Ah, vamos ver galera Quem será esses homens da máscara, hein? Armadura tatame Aposto que eu fiz que esse dente Ficou um grande homem Fazendo o que ninguém faria O cara não se enxerga Usada por poderosos samurais Catanas Eu gosto de catanas Eu acho bonito catanas Catanas Século XIV Uma catana atribuída A Massamuni Apareceu no meu quintal quase morto E eu roubei o carro do meu pai Para levar ele para o hospital O primeiro dos meus vários momentos de enfermeira Lembro que o Fiske começou a importar artefatos assim ilegalmente Ele comprou o porto da região para cobertar E demitiu todo mundo Incluindo meu pai Queria que o papai estivesse aqui Para ver como o jogo virou Muita coisa de samurai aqui, né? Às vezes parece que o mundo gira em torno de Garotos fantasiados Que se metem em brigas Tapeçaria Essa imagem é demais Tem tanta tensão entre as duas figuras Seria Ying Yang? Nem consegui ler direito Fiquei olhando a tapeçaria e já cancelei Opa Muita coisa para investigar aqui, né? Paisagem a óleo em seda Que lindo Ai, uma parte de mim quer largar tudo e viajar o mundo Mas minha vida e meu trabalho são aqui O Fiske chama isso de Vanita? Me avise quando pudermos começar Tudo bem? Não toque na arte Vamos conversar, vai Começando pelo melhor Uma exclusiva Kakimombako Lindo É um Mifune? Exato O senhor Fiske tem um gosto apurado Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional Fiz várias vendas para ele Vamos prosseguir, por favor Ah, você que está falando aí, né? Ah lá Fica parando aí O que é isso aí? Tem que trabalhar Lequezinho Tirar uma foto disso também, né? Essa obra magnífica é um exemplo do efeito tradicional da técnica de pintura Tarashikomi Os dois Nil são tão imponentes Dá pra ver porque eu fiz que gostava Faz o estilo dele Ele adorava a dualidade A destruição grita, mas a criação labuta em silêncio Teve alguma irregularidade nas vendas que você fez pra ele? Não Não Claro que não Não que eu soubesse Tudo que eu investiguei vou tirar foto então Tem alguma coisa a me dizer? Note os entalhes dourados nesse conjunto de chá cerimonial É que um amigo da promotoria disse que eu fiz que vendia obras de arte pra lavar o dinheiro de roubos Eu não sei nada sobre esse assunto Ah, eu sei Só tava pensando agora que ele foi preso Se você já notou alguma coisa estranha Quer saber? Na verdade eu não tenho muito tempo Que tal tirar uma foto da cava enquanto dá? Quando eu falei com meu amigo da promotoria sobre o artigo Ele disse que seu nome era Família Vamos tirar a foto Fique bem aí Você não quer mesmo dizer nada? Só que entre nós Sobre as atividades do Fiske? Acho que seus leitores não vão ter interesse em... Droga Espere aqui, por favor Ah, espera aí Reconheço essa estátua Tenho que fotografar Isso não devia estar aqui Alô? Craig? Craig, eu te ligo depois Querida Por favor, eu acho que é hora de você ir Ah, eu posso ir ao banheiro rapidinho? Está bem Me siga Valeu Esse... Esse lugar é uma graça Pois é E você nunca mais vai voltar O banheiro feminino é logo ali Não demore Claro Eu já volto Corre que você está apertada Caramba, eu estou jogando com a Mary Jane Ela vai entrando masculino Olá, Craig Engraçado você me ligar Porque a repórter que você mandou Não está fazendo o artigo que combinamos Não, ela está aqui agora Tenho que entrar na sala dos fundos Se a estátua é o que eu estou pensando A história ficou bem complicada Como? Sim, ele precisou remarcar Quieta Se não é sua repórter Quem é essa, Craig? Quem está na minha casa de leilões? Meu Deus Não, acho que você não vai resolver nada Bom, primeiro Eu tenho que prender a senhora jornalista investigativa E depois disso Você vai se ver comigo, Craig Caramba, ela está brava Isso é uma ameaça mesmo, Craig Caramba Aham O PJ me falou disso Eu fiz que usava para esconder provas Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre Mas como? Dá para mover a estátua A pose mais comum é poder latente Boca fechada Braço esquerdo abaixado Palma direita virada para frente Otávio por design Modular Tá Ele está segurando alguma coisa Verdade Ele está segurando alguma coisa E aqui ele não está segurando Está faltando isso Acho que se encaixar isso Ele Aqui Provavelmente vai ter que montar É o Neo atrás deles Mas parece diferente O braço Acho que essas peças Se mexem Aqui E essa Dá para mover mais? Acho que Essa parte Esse lado aqui só mexe ali Deixa eu dar uma examinada de novo aqui Tá A cabeça está bem mexe Eu acho que eu acertei O catálogo mencionou duas poses Boca fechada Braço esquerdo abaixado Palma direita virada Boa Tá Tá quase Mas ainda falta uma parte Qual será? Eu acho que está faltando aquele negócio ali Será? Ah Já vi isso antes Dá para girar Será que eu tenho que montar alguma coisa? Dá para pegar os outros? Só dá para pegar esse Então vamos pegar ele então Pegar Tem algo errado Se encaixa Mas não é a certa Tá Dá para examinar aqui Caramba Deixa eu dar uma examinada aqui Aqui ó Tem alguma coisa na mão dele A mão O que? Mão fechada Ele está segurando Ah A direção que está ali Então pera aí Aqui ó Só dá para pegar isso Então para a gente mover aqui a estátua A gente tem que vir para cá Dá para mover a estátua ainda? Não Examinar a estátua Não, mas a estátua Não precisa examinar mais Ora, ora Temos o mistério Temos o enigma aqui Não é mesmo? O que nós devemos fazer? Ah Só que eu preciso saber como que é aqui Deixa eu dar uma olhada de novo Vamos examinar Não, não é esse não É o outro aqui ó Ele está segurando alguma coisa Tá Deixa eu ver O que será hein Eu sei que ele está segurando isso daqui Mas parece que está faltando alguma coisa nele Não está? Dá para pegar e combinar as coisas? Não dá Só dá para pegar uma coisa só Tá Deixa eu pegar esse daqui então Vamos ver Então era isso Eu pensava que era aquele maior Tá Norman Norsborn O que é isso? Bafo do diabo O que é bafo? O que? Com licença, senhor Você não pode Meu Deus Cadê a estátua? Lá 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 dentro Tava tentando chegar na saída Quando eu te vi Tem sorte de estar viva Falou o cara que eu salvei Há cinco minutos Olha Eu não sei quem são os mascarados Mas eles querem essa pasta E Eu não consigo tirar ela daqui Com esse lugar lotado Tá Beleza Você se esconde ali atrás Eu acabo com eles E você foge quando estiver tudo limpo Bom plano Bom te ver, Pete É, bom te ver Mas não é bem assim Que eu imaginei o nosso reencontro Engraçado Foi exatamente assim Que eu imaginei Ela trocou de perfume? Foco Pete Foco Tem mais É melhor me livrar Desses caras Antes de continuar Ok Pete Tô escondida perto da entrada É só dar o sinal que eu fujo Pode deixar E a pasta? Por que aqueles caras a queriam tanto? Há notações de algo chamado Bafo do Diabo Contrataram o Fisk Pra fazer um laboratório De pesquisa secreto pra isso Não disse que é o Bafo do Diabo Mas parece que assustou o Fisk Ele compara com a caixa de Pandora Não é qualquer coisa que abala o Fisk Precisamos tirar você e essa pasta daqui Aguenta firme O que ele falou Que eu não entendi nada Ele chocou Pronto Vem cá vem Isso Vem aqui Aê Mais um pouquinho Mais um pouquinho aqui Opa Desculpe Acabei fazendo Vamos subindo Aquele ali é o perigo galera Então Fica quietinho aqui Fica quietinho É melhor É melhor ficar quieto Hora da soneca Aí Fica firme Pitch Eu tô sem como pegar ele aqui Agora peguei Acho que são todas MJ Nossa que bica mano Parou agora Agora é hora da treta E errou feio E errou feio hein amigão Uau O que é essa coisa brilhante Na sua mão Vocês são um Fantasmas Nunca enfrentei um fantasma Toma Tipo eu já enfrentei espectros Mas tecnicamente espectros Não são fantasmas Todo fantasma é um espectro Mas nem todo espectro é um fantasma Espectro? Será que ele tá falando do Parece que tem a ver com eletricidade Não fantasmas Beleza Enfrentar fantasmas Continua na minha lista É só um Shawani É um Shawani mesmo Shawani Toma a cabeçada do aranha Nossa Que bonito Seu Mas gente Me dá isso daqui Não parece ser tão Forte Quanto parece Assim né Que triste Uma hora tá falando Em outra língua Calma aí Vou usar a habilidade Puxa aqui Sozinho Sozinho Você sozinho Não tá sozinho não Tá cheio de gente Tá sozinho não Parece antigo Eu conheço alguém Que pode me ajudar A rastrear isso Mas é trabalho Pra depois Eu falei com o Craig Você não é a repórter Que ele ia mandar Você nem trabalha Na Heritage Arts Ora ora Você não vai escrever Uma linha Sobre o que viu aqui Pra ficar registrado O que sabe Sobre a pasta Que os mascarados roubaram Mas eu Eu não E o dinheiro De todos os bens roubados Que o Fiske lavou Na casa de leilões Seu editor Vai se ver Com o nosso advogado Meek E os últimos seis meses Nunca existiram? Desde quando aqui Viram um restaurante italiano? Sei lá Mas que bom que tem Essa batata Pois é A melhor da cidade Então Como vai tudo no clarim? Hum Bom É Bom Recebi uma mensagem Em caixa alta do Rob Sobre a minha palhaçada hoje Tem uma reunião Com a equipe jurídica De novo Ah Assim que ele lê A sua matéria É promoção garantida Então Esses mascarados O que acha? Só coisa de rotina E você? Hum Acho que tem algo maior Por trás Não vamos falar Só de trabalho Ah E como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não Mas estamos prestes a fazer algo incrível Sabe que a Oscar Terminamos? É bom Podemos ser Se você quiser Tem uma bela bagagem aqui É Tem Mas É tão ruim assim Bagagem pode Carregar coisas boas Tipo Dinheiro E Chaves E Hidratante de amor Lembra? Lembra por que Terminamos? Isso é uma pegadinha Não é? Salvo pela sirene Te ligo depois Vai Adorei ver vocês juntos de novo Sempre foram meus preferidos Ver o Stan Lee no jogo foi incrível Galera Foi sensacional isso E é isso meus amigos Um episódio aí ó Longo pra vocês Que vocês merecem Oi sou eu Qual é a das viaturas descendo a terceira? Parece que o nosso velho amigo Herman Schultz voltou ativa O Shocker? Ele não tá incondicional? É Bom Acho que não rolou Mas relaxa O Herman é só o molengão Ele vai tá de volta a Riker pra dormir É isso meus amigos Acabei de jantar com a minha ex Depois de salvar ela de criminosos mascarados E agora eu vou detonar um maníaco Que usa ondas de choque pra assaltar pessoas Que vidinha mais comum a sua Peter Parker? Eu agradeço a todo mundo que assistiu Galera muito obrigado Espero que vocês tenham gostado do episódio longo aí Tamo junto meus amigos Vou ficando por aqui Com mais uma missão do Homem-Aranha Tamo junto galera Até a próxima Um abraço e Falou!